Olha a galerinha do YouTube Dá oi pra todo mundo aí Ah moleque, a gente vai descer lá Vai descer lá na puta que pariu A gente vai descer lá A gente vai descer lá E aí Jamal, o que você tá achando a experiência? Tem moçãozão, tá? Tem moçãozão, tá? Ai, mas você cai todo torto Ai, caralho Que porra é essa, viado? Tem um bicho aqui Não, não, não Ai, ai, ai Ai, caralho, caralho, foge Cai, cai Vai, vai, vai E pra onde? Para, para, para Que isso, véi Caralho, véi Alô? Jamal? Jamal? Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Entra Meu Deus, ele vai entrar aqui Em caralho, pula Tchau Tchau Tchau